Salve rapaziada, tamo aí com mais um vídeo novo Eu mudei tudo de lugar aqui de novo, né gente É assim, a facecam de frente Pra mim, eu acho que é bem melhor, o que vocês acham? Comentem também o que vocês acham, eu acho que de frente fica bem melhor Pra vocês verem minha cara assim Mais bonita, né, essa cara sexy aqui E também a visão fica bem legal aqui assim, ó Esse aqui como fica aqui assim, e aqui eu posso colocar minha bicicleta Aqui, fica bem mais legal, né Tá do mesmo jeito que tava, daquele ângulo lá, mas Eu botei tudo aqui, agora aqui assim, ó Enfim, tô enrolando demais aqui, falando Messeira, falando merda, falando nada com nada E eu só tô aqui no começo pra pedir o seu like aí Se inscrever no canal se você for novo, compartilhar com o teu amigo O vídeo aqui, pra dar essa moral pro amigo Aqui, tá ligado, né, nós é amiga, eu e vocês Somos amigos, e também tem que falar que o canal do Gilson E do Rodrigo tá na descrição, que participaram aí Eles são uns veados É, enfim, vambora pro vídeo que tá bem Bacana, e no final tem aquele salve maroto pra vocês Aí, é nóis, seus lindos Porra! É assim que eu gosto Trabalhando e relaxando Boa O BlackBid acabou de me deixar na merda Tô fodido Oi, meu chapa Pronto, já morri Nossas falhas Tem que ser corrigida Ah, fui eu Olá, Marilene Caralho 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 Meu Deus Vai carregar nóis Não acredito Meu Deus do céu Eu queria tanto ver E caveira Bota a pet suí no cara aí Eita porra, tem três votos ainda Aí largou a caveira, Gilson Pega a caveira, Gilson Agora eu não quero Quase tira o cara do jogo, mano Caralho, Gilson Tem um fila da puta, Gilson Na moral Vai tomar teu filho Pode ir lá e denunciar Vai, filhão Vem cá, vem cá É, tô com um cara pra voar aqui, Nick Ah, ele tá comigo, mano Eita porra Peraí, minhas três K aqui, mano Minhas três K aqui do caralho aqui, Nick A bruxa tá solta Peraí, que é cinco K Direita onda ali? Aí, é Quebrou, véi Cinco K, tá, Nick? Quero ver Eu também Olha o som da minha poltrona Pra você ficar mais tranquilo, mano Enquanto eu não entrar aí Ela, ela tá aqui no corredorzinho, Igor Eu sou, eu sou pilse Você é burro, cara Que loucura Pula esse pacotinho de metal aí Ih, já te viu, hein Lá vai ela Toma, trouxa Trouxa, cinco K Desgraçado Cinco Kzão Não é todo dia Chupa, Rodrigo Um agente aliado restante Porra, cinco K de novo? É, ué Tomou Ah, não deu Tem um escudão, hein Aham Tudo entrando aqui Uhul Tchau, escudão Pega aí, filha da puta Pão, 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 pão Seu grano Seu muçeta Socorro, seu cu Ah, morri Aí, aí, tá aí, Rodrigo Ali, Rodrigo Morreu Moisés Tá lá na casa do caralho, Gilson Pega ele Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo Olá, Marilene Nossa, Gilson Nossa, nossa, no... Ah, tá bom Olha eu aqui na frente, meu irmão Chupa Lima três vezes Ah, não chupa Rodrigo agora Olha eu aqui Que maravilha Mano, já tem mais de um ano Tem um ano e pouco Tem um ano e pouco, hein, Gilson Você conheceu ele agora E já se apaixonou por ele É, bicho, é Vem cá, Gilson Vem cá, Gilson Pra você abrir isso aqui pra nós, Gilson Abre, Igor E aí, você não vai, não? Calma aí, pô Tem que abrir o outro lá Calma, 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 calma Os cara tá nervoso Os cara tá nervoso, Gilson E um aqui atrás da máquina de xerox aqui, ó Seu buceta Seu buceta Ah, roubou minha kill, velho Na moral, vai tomar no cu Ladrão Eu não Alguém roubou Foi você mesmo, desgraçado, filha da puta Eu derrubei o cara ali Que porno, mano Roubou minha kill, velho Minha mãe é negra Como é que é? Eu não escutei Pera aí, eu não escutei O que que você falou? O que que tem aí, velho? Minha mãe é negra Tá mitando o Rodrigo agora, vai Cuidado Porque o Rodrigo vai dar estraga no teu canal, mano Fica imitando ele aí Falando que eu tenho o dele aí, porra Essa pergunta é o tipo de perguntinha A gente só faz pra quem tá gravando Pergunta aí Deixa eu lembrar pertinho Então pergunta, pera aí Deixa eu reforçar aqui Calma aí Tem um cara aí justo, tem um cara aí justo Errou Errou Derrubei Errou Errou Pão Ah, meu pão Ah, meu pão Oh my god Que c4 linda, Neil Pusão, mano Eu querendo roubar minha kill, mané Foda-se Tô nem aí Pergunte Vamos lá Segundo o filósofo Piton Ixi, a minha pergunta é difícil Pera aí Piton Acho que é assim que fala Piton ou Pitão Pitão, vamos chamar ele de Pitão Sim Então o filósofo Pitão Ele tem a... Né, que teve como seu discípulo Karl Marx Enfim A gente tem aí a grande frase dele, né Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém Então, Igor Gilson, eu pergunto pra vocês Vocês têm um canal Porque vocês querem comer alguém, é isso? Eu não entendi Eu tô aqui Cri, 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 cri Eu não entendi Ai, meu Deus, pera aí Oi, já, tá vindo aqui Eu achei que eu tinha caído, cara Mas não, foi Foi vácuo Eu não entendi, cara Eu tô aqui Eu tô aqui processando, mano Né, eu perdi Uh, achei Tá no banheiro, tá no banheiro Errou 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 Puxa, velho Tá no banheiro, tá no banheiro Puxa na leg Puta que pariu, hein Ô, Rodrigo Não, é... Fala lógica pra gente, Rodrigo Eu quero entender a piada Eu também Segundo o filósofo Piton Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém Vocês têm um canal porque vocês querem comer alguém? Não, nada a ver, irmão Não é por isso? Não Então tá falando que o filósofo tá errado Tá errado? Então nem tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém Isso Isso, nem tudo Nem ser comido também É, nem ser comido É pegadinha, mano Eu acho que é uma pegadinha Ele tá tentando pegar nós Ele tá tentando pegar nós e não conseguiu Só pode Isso é louco, meu Não, mano Não é É que vocês nunca viram o vídeo lá do filósofo Piton, mano Eu vou procurar esse vídeo Na moral Ah, mas aonde? Pelo amor de Deus Ah, morri Na costurinha aqui vai do cu Oh my god Essas C4 nunca falam, moleque Como é que é isso? Você fica com o dedo no cu E você tá passando a unha assim na costurinha do outro Véi, na moral Meu cu deu até uma piscada aqui Oh my god Ah, morri na língua Desgraça Pega, Jus Pega, Jus Pega o tombo Mais moço O Jag me matou? Sim Tomar no cu, Jag? Esse vídeo chegou ao fim Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa aquele like maroto aí, né E compartilha, né Pra ajudar E comenta o que você achou do vídeo Foi uma zoeira muito sana Ficou até 5K, moleque É muito raro eu fazer 5K, mano Você não tem noção Agora eu vou mandar um salve pra vocês aqui Porque vocês são foda pra caralho, moleque Tamo junto Vamos pro salve Ah, mano Nesse exato momento que eu tô gravando aqui Um maluco tá conversando comigo aqui no Face Então eu vou mandar um salve pra ele Que é o Luiz Felipe Tamo junto, Luiz Salve aí, mano É nóis Agora eu vou mandar lá pro pessoal do YouTube Passando aqui pro YouTube Temos aqui o Edu Pera aí, que nome é isso? Salve aí para o Edu Edu Não consegue, né? Eldácio Bragas Eldácio É nóis, mano Tamo junto Eu acho que seu nome é assim É nóis Valeu Salve também para o Z Ó, famosinho Ó, separado É nóis, mano Tamo junto Ô, Rodrigo Eu não vou mandar um salve pra tu Que tu não vale, porra Tu participou do vídeo, caralho Vou pular um pouquinho pra cima dele aqui É o Álvaro Álvaro Luiz Salve, mano Tamo junto Esse aqui foram os três primeiros Na verdade foi quatro, né? Que teve o Rodrigo Mas o Rodrigo não conta Três últimos aqui foram Salve aí para o Facção Players Tamo junto, mano Salve aí Também tem um salve aqui para os Los Locos É nóis, mano Tamo junto E um salve aí para o Luizinho Tamo junto, mano É nóis Luizinho TM Tamo junto Esse aqui foram os salves Valeu todo mundo que assistiu E até um próximo vídeo Confere o vídeo anterior Que vai sair Depois eu sair daqui, beleza? Depois de mim aqui Vai vir um vídeo anterior Aí você confere também É nóis Alô Tchau 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 Tchau